Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na Delícias Cream. Eu, Samuel, mais uma vez venho apresentar para você a sua nova açaiteria e sorveteria localizada aqui na cidade de Franca. Gente, nós somos especializados em sobremesas e doces. Afinal, quem não gosta de um bom doce, de uma boa sobremesa, aqui é o lugar certo. Eu quero mostrar para vocês a nossa forma de trabalho. Aqui, nós trabalhamos com o sistema self-service. Isso mesmo, você, cliente, faz do seu jeito. Nós temos uma pista de acompanhamento de mais de 7 metros, gente. É isso, são muito acompanhamento. Vem cá que eu quero mostrar para vocês. Aqui nós temos a Nutella, que não pode faltar no seu copo de açaí. Temos também esse famoso creme de valsa, que ele é bem próximo da Nutella, com pedacinhos de chocolate. Gente, é delicioso. Esse é o Choco Wafers, para quem gosta de um chocolate branco. O leite ninho, que com certeza não pode faltar no seu copo de açaí. Granola, aveia, enfim. Tudo para deixar o seu açaí maravilhoso. No que diz respeito aos nossos sorvetes, gente, a gente trabalha com o sorvete da Grampalato. Um sorvete de excelente qualidade. Você que conhece a marca já sabe. Nós temos mais de 36 sabores de sorvete. Isso mesmo, são 36 sabores para agradar você. E além do sorvete, também temos, aqui é claro, nesse freezer do meio, fica localizado o nosso açaí. Nós trabalhamos com o açaí tradicional, açaí de sabor, açaí trufa branca, açaí com morango. Temos o açaí zero açúcar. Para você que não pode comer açúcar, nós temos o açaí zero açúcar. Açaí trufado chocolate, também, que sai muito. É uma delícia. E também nós estamos com uma novidade, trabalhando agora com o açaí premium. Esse açaí é um açaí muito cremoso. Esse açaí, para quem não experimentou, tem que experimentar. Ele é delicioso. Aqui nesse outro, fiz mais alguns sabores, como eu disse. São 36 sabores de sorvete. Então, não tem como você não agradar do nosso sabor, gente. Com certeza, você vai encontrar aqui um sabor que vai te agradar. Está pensando que acabou? Não acabou, não. Olha aqui, gente. O que a gente tem de acompanhamento? São mais de 30 acompanhamentos para você poder colocar no seu copo de açaí. Exatamente. Confete, brigadeiro, fruta, morango, banana, kiwi. Enfim, pessoal, e além disso, além desses sabores e todos esses acompanhamentos que a gente mostrou para vocês, olha o que está chegando aqui agora. Essa é a nossa taça Tentação. Uma exclusividade aqui do Delícia Scream. Nossa, essa taça está muito linda. Helena, por favor, explica para a gente o que vai nessa taça. Nessa taça, o nome dela é Taça Tentação. Para você, cliente especial, criamos esse lançamento. Nessa taça vai sorvete souffler, que é um sorvete diferenciado da Grão Palato, especial, com pedaços de souffler. Além disso, vai a barra em cima, calda d'Orela, que é irresistível, só encontra aqui no Delícia Scream. E creme de orgut grego com morango. Eu estou vendo aqui também, Milena, vai morango, né? É isso? Tem pedaços de fruta por toda a taça, é isso? Sim, dentro, em cima. Está certo. Posso experimentar? Gente, vamos lá, hein? O pessoal que está em casa vai morrer de vontade agora. Gente, sensacional. Dá vontade de terminar a entrevista e ficar só comendo essa taça. Gente, essa taça é uma novidade, exclusividade, aqui do Delícia Scream. Vem para cá, pede essa taça. É uma excelente opção de sobremesa. Você, com certeza, não vai se arrepender. E a gente tem mais. Essa foi a taça tentação. Agora, a gente também está trabalhando com uma linha de milkshakes premium. Os milkshakes muito diferentes. Olha qual que está chegando aqui agora. Vamos ver. Hum... Gente, a cara está excelente. Milena, por favor, qual é esse milkshake? Esse é o milkshake Oreo. Milkshake especial, premium, com chantilly acompanhado de bolacha Oreo, que não poderia faltar. Tá vendo aqui, Milena, ele tem pedaço de bolacha por todo o milkshake, é isso? Isso. É, embaixo também. Tá certo. Bom, posso experimentar, né? Gente, sensacional. E não acabou, não. Temos mais uma novidade, mais um tipo de sobremesa que com certeza vai agradar vocês. Olha, gente, está chegando mais uma das sobremesas. O que vai ser agora? Ai, ai, ai. Milena, conta pra gente o que é isso. Essa é a famosa Torre Brownie, aqui no Delícias Cream, ela é mais especial ainda. Um bolinho com amêndoa, acompanhado de sorvete de creme, com chantilly e calda d'orela, no capricho. Gente, e essa Torre Brownie é uma exclusividade aqui do Delícias Cream. Você só encontra ela aqui. Então, gente, olha que sensacional. Sorvete de excelente qualidade, o brownie é saborosíssimo. Eu sou até suspeito de falar que essa é a sobremesa que eu mais gosto aqui do Delícias Cream. Aqui no Delícias Cream, além disso, nós contamos com um amplo espaço pra área kids. Você que tem seu filho, quer trazer, deixar ele brincando tranquilamente aqui, pode trazer. A gente tem a área kids para isso. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço a você. O Delícias Cream fica localizado aqui na Avenida Rio Amazonas, número 656, quase em frente ao Franca Shopping. O nosso telefone, o nosso WhatsApp, tá aparecendo aí no vídeo agora. A gente também trabalha com entrega. A gente faz os copos montados, tanto de açaí quanto sorvete. Você que quer fazer o seu pedido, pode fazer o pedido pelo WhatsApp, que a gente entrega aí na sua residência. Então, foi isso, gente. Muitíssimo obrigado. Venham conhecer o Delícias Cream. Muitíssimo obrigado.